Nos bate-papo de hoje, nós estamos recebendo o Padre Valdir José Biasi Betti, da Paróquia Santo Inácio do Centro de Lajeado. Falarmos sobre a Sexta-feira Santa, sobre a Páscoa. Padre Valdir, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o convite. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado. Bom dia, Fabiano. Bom dia a toda a família da Independente, a equipe que atua nesta grande emissora e quem faz parte. As comunicações do nosso povo. Satisfação te receber aqui na Sexta-feira e lhe perguntar sobre o significado da data. Ontem, inclusive, via e as manchetes mostravam o Papa Francisco lavando os pés de presidiários italianos, que é a simbologia da Quinta-feira Santa, do Lava Pés, a Sexta-feira Santa, aí chegamos ao Sábado de Aleluia, a Páscoa, enfim. Este significado, esta simbologia para a Igreja Católica, para os cristãos, Padre? Você disse bem a última palavra, para os cristãos. A Igreja Católica é um grupo dentro do universo chamado religioso, o cristianismo, isto é, o nosso centro é Jesus Cristo. Esta prática religiosa começou com Jesus Cristo. Há muitas outras denominações hoje em dia, como também antes de Cristo, na época de Cristo havia. E, na verdade, é uma data muito expressiva. Por exemplo, para a Igreja Católica, que eu represento, nós falamos em tríduo pascal, da Quinta-feira Santa, onde acontece a ceia e o Lava Pés. Aliás, o Lava Pés é universal no cristianismo. A Sexta-feira Santa, a Paixão de Cristo e a Vigília, a Ressurreição. Retomando, por exemplo, de ontem à noite, nós celebramos da Igreja de Santo Inácio, a Missa da Ceia do Lava Pés. E foi projetado mais, ontem à noite, o grupo da catequese, inclusive sendo discípulos, mães e pais e catequizandos. Assim, todas as idades, representando a comunidade. E você fez referência ao Papa Francisco, e, de fato, lavando pés de presidiários, evidencia mais um pouco ainda o espírito de serviço e de humildade. E foi também esse o sentido de Jesus Cristo de lavar os pés dos seus discípulos. E ainda isso é associado na nossa visão cristã, no sacramento da Eucaristia, ligada à questão da hóstia que o povo recebe com tanta piedade e fé nas igrejas, não para guardar dentro de si apenas, mas exatamente nessa dimensão do serviço em todos os segmentos, nas famílias, nas escolas, nos trabalhos, onde as pessoas se encontrarem, elas aí são a viva voz de Jesus Cristo. Muitas vezes há pessoas que restringem essa atribuição muito aos líderes religiosos. Exatamente essa é uma indicação nossa que nós temos agora, também na nossa igreja de Deus Cezana, a partir do chamamento do Papa também. A questão da sinodalidade, isto quer dizer, vamos caminhar juntos e descentralizar mais próximo das pessoas. Eu sei que às vezes eu percebo estranhamentos, mas enfim, a missão é esta. Mesmo na paróquia, tem padres, mas o padre é no centro da igreja. É um obreiro, um grande colaborador, um líder, mas a nossa missão grande é exatamente valorizar as pessoas nas suas bonitas tarefas nas comunidades. E aí, continuando o segundo ponto, então, na sexta-feira santa, então nós vamos para a Páscoa da Cruz, onde a cruz hoje, claro, é a morte de Jesus, mas a cruz também é grande personagem para este dia de hoje, para a nossa vida da fé. Aliás, falar em símbolos, os dois símbolos que passam todos os credos dentro da denominação religiosa cristianismo é a Bíblia e a cruz. E, senão, cada igreja tem alguns sinais próprios, mas a Bíblia e a cruz perpassam todo o fundamento da fé cristã, em todas as denominações religiosas cristãs. E aí, para não terminar numa frustração, quer dizer, uma decepção total, veio a alegria do anúncio dele próprio, Jesus em vida, que haveria de ressuscitar, ensinando Deus, eu sou com a minha verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. E aí, então, sim, nós fechamos esse tríduo com a luz, com a vida e com a presença do ressuscitado. Ele lá como fato histórico, Jesus, mas também o ressuscitado acontecendo, onde as pessoas se querem bem. O senhor fazendo esta explicação, padre Valdir, sobre a questão do significado da Páscoa, desde a quinta-feira santa, a questão da sexta-feira, do renascimento de vida, de doação, trazendo para os nossos dias atuais, num período pós-pandemia, que ainda com alguns cuidados, enfim, mas que está muito mais aberto. O senhor tem percebido que as pessoas, que se dizia lá no começo da pandemia, que é uma oportunidade para as pessoas se reencontrarem, conversarem, aquela questão do contato em casa, que a gente vivia e vive numa corrida, mas que daí a gente tinha que ficar muito mais perto com aqueles que a gente gosta, com a família, enfim. Mas o senhor tem percebido que as pessoas estão buscando ou estão nesse espírito do renascimento, da comunhão, da doação. Como é que o senhor percebe isso na comunidade? Exemplo, ontem, numa escola, onde fui convidada para participar de uma inauguração da escola Guido Lerme, lá no Centenário, aliás, que impressão boa tive desse ambiente daquela escola. E aí também, eu pedi para um professor, diretor, como está a reação dos alunos de vocês pós-pandemia, na questão psicológica? Ele disse, padre, tudo tranquilo, só o rendimento por parte de alguns poderia ser melhor. Um exemplo. Na questão de comunidades, o que eu percebo, pessoas idosas, adultas, com a idade mais elevada, ou idosos, descobriram o belo uso da mídia espiritual, especialmente o celularzinho. Onde a imagem é maravilhosa, onde o som é perfeito, e é só abrir e curtir. Então, tem pessoas idosas que aprenderam isso. Então, isso gera um pequeno conflito entre o presencial e o virtual. Então, tudo bem. A gente tem que entender isso, inclusive. Os instrumentos existem. Então, por que não gozar? Inclusive, a própria Igreja Católica tem mídia no Brasil, da televisiva e de outras formas. Então, estão aí. Os rádios também estão aí para ser usados e complementar. Então, a gente zela pelo presencial, é verdade. Mas, confiamos, a tecnologia está aí e as igrejas não podem ficar para trás também. E façam bom uso, mas também só não venham com desculpinhas para os padres dizer porque não deu isso e aquilo. Ou deu ou não deu. Se não deu de ir, não deu. Então, faça o que você pode onde estiver nesse sentido. Não mais também. Eu quero dizer uma outra palavra a mais. Me surgiu esta ideia esses dias, num silêncio que curti, numa celebração dessas, onde não fui ator. Mas eu curti, eu senti, puxa, quem sabe a palavra gratidão, não a palavra, mas o sentido de gratidão, eu olhei para mim, pensei, puxa, passou o tempo de pandemia, nenhuma rasura na minha vida pessoal, nada, tudo tranquilo, a gente acompanhando tantas situações difíceis, de dor, de perdas, puxa, eu e tantos, quem sabe, passamos ilesos por isso e vimos tudo isso aqui, esse aprendizado, cadê? Eu deveria agradecer mais por tanta coisa boa que acontece na vida e poder ter ajudado e estar bem agora, então isso vale para mim e ouvinte, vale para você, reflita um pouquinho, se na sua vida você não é exigente demais, consigo, com os outros e até quem sabe com Deus, seja um pouco mais, mais grato. Costumeiramente se pede muito mais do que se agradece, não é? Exato. Tem sido assim. Padre Valdir, a gente encerra agora no período da Páscoa também a campanha da fraternidade, não é? Qual é a avaliação que o senhor faz, sobre a temática que foi discutida, como é que, como a comunidade recebeu também essa reflexão? A temática foi muito sugestiva e eu diria muito tranquila, porque às vezes temos temáticas em anos passados que mexem em algumas posições um pouco polêmicas, às vezes, na dimensão social, exatamente, e a educação também vai no campo social, mas é um campo mais tranquilo, mas dentro do campo da educação existe um vasto território para a questão da educação, não só sabedorias, mas a questão do educar com amor. E aí um aprendizado é, educação não é só competência das escolas, das creches, dos colégios, é, mas não só, educação, ela extrapola esses ambientes muito queridos de educação. Este ambiente também se refere à família, daqueles gestos simples de cada dia, de pai, mãe, de irmão, irmão, vô, maninho, maninho, é também isto também na sociedade, também nos grupos sociais da igreja. A gente, o povo diz assim, seja educado, ou como é bom lidar com pessoas educadas, então nesse sentido me parece que um sutil chamamento a nossas maneiras de relacionamentos e claro também com muito carinho da família e no campo específico da educação. Projetos práticos, assim, eu só tenho a lembrar que a escola Madre Bárbara, por ser confissão católica, teve uma oportunidade de formação para o professorado, uma boa participação, foi em março, no sábado, de manhã, para, assim, refletir e tomar algumas pistas no seu campo de ação na educação. muito bem. Padre Valdir José Biazibete, da Paróquia Santo Inácio de Loyola do Centro de Lajado, vamos falar da programação, o que está previsto para hoje, sexta-feira santa, para amanhã sábado e também para o domingo, na matriz e também nas suas comunidades. nas comunidades, Fabiano, cada comunidade tem seu horário, seus horários e praticamente eu posso afirmar 15 da tarde é horário padrão. Assim também será na matriz às 15 horas com a celebração da paixão do Senhor Jesus Cristo. O padre João vai estar na matriz e eu vou me deslocar para São José de Conventos, onde vou rezar com o povo às 15 horas e fazer atendimentos individuais, confissões e bênçãos após a celebração hoje à tarde. E para o dia de amanhã nós temos uma série de celebrações a saber. Na parte da tarde às 14h30 um dos ministros que vai ser diácono ainda este ano vai oficiar uma celebração da palavra com a Eucaristia na Nossa Senhora do Rosário em Alto Conventos. O padre João vai presidir a missa em Chapadão 14h30 e eu estarei na São Vítor às 14h30. e lembrar nestas missas e nas que seguem no anúncio haverá bênção da água e também a renovação das promessas batismais. Continuando 18h, então temos missa em Carneiros no Centro Comunitário, 19h, celebração na Santa Teresinha Centenário, 19h30, missa na São José Operário Hularias e também na Matriz Santo Inácio. A celebração da Vigília Pascal que tem os segmentos Rito da Luz, da Palavra, da Água e a celebração da Eucaristia. Para o domingo de Páscoa, 8h30, missa da Matriz, São José de Conventos, celebrações de 8h30, Igrejinha e também Nossa Rua Caravage Planalto, 10h, missa na Santo Antônio Imigrante, 10h ainda Nossa Lourdes em Conventos e Vespertina, domingo, 19h, na Igreja Matriz Santo Inácio. Esta é a programação, portanto, das comunidades que pertencem à Matriz, na Paróquia Santo Inácio de Loyola. Os ouvintes que pertencem à Paróquia São Cristóvão, de Moinhos, falando aqui de lojado, mas de outras cidades, também pode se informar ainda das suas, das atividades que estão sendo programadas tanto para hoje como também para o final de semana. A todos nós queremos desejar uma feliz e abençoada Páscoa e a gente sabe que o sentido da Páscoa é proporcional à fé que temos no ressuscitado e também na esperança que nós depositamos e no caminho que nós fazemos. Então, por isso, feliz e abençoada Páscoa para você e sua família e há uma sugestão da Igreja Católica que no domingo de Páscoa em família, quem sabe no almoço, faça uma oração espontânea, o que achar é uma oração em união com toda a Igreja nesse dia da Páscoa. E eu, pessoalmente, estarei de volta amanhã aqui para gravações para o nosso programa Boas Novas do próximo domingo, dia da Páscoa. Padre Valdir, obrigado pela tua presença trazendo estas informações, boas celebrações para toda a equipe da Paróquia Santo Inácio e suas comunidades. Uma ótima Páscoa. Muito obrigado. Lembrar que, Fabiano, o seu altar, quem sabe muitas vezes a sua igreja é esta aqui, te comunicar boas novas, boas notícias para o nosso povo, estar bem informado. Deus o abençoe e também a ser minha sora. Amém. Amém. Obrigado. Padre Valdir, José Bias e Bet da Paróquia Santo Inácio conversando conosco. Cinco minutos agora restando para as nove.